Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos, né? Nunca duvide de Deus, nunca duvide do agir de Deus na vida da pessoa. Você vai estar vendo a pessoa na cadeira de rodas, você está vendo a pessoa acamada. Faz anos que ela está acamada, Guilherme. Mas você sabe o futuro dela? O futuro dela está nas mãos do Senhor. Não duvide do agir de Deus na vida da pessoa. Não fique questionando, não fique murmurando a Deus. Não fique falando palavras que vão acalentar o mal da pessoa, vão levar a pessoa a ficar mal. Em nome de Jesus, você não pode profetizar maldição, você profetiza a bênção na vida da pessoa. Não fique dizendo assim, ah, esse cara não vai vencer não. Ah, essa mulher não vai levantar daí não. Ixi, não tem como, só Deus. Aí você vai ter que fazer o quê? Dobrar o seu joelho, orar a Deus. Não questione a Deus. Antes, adora, glorifica o nome do Senhor, porque só ele é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser glorificado. Não fique murmurando, indagando a Deus, porque você não sabe o futuro de ninguém. Nós não sabemos o futuro nosso, nós não podemos desejar o mal para ninguém. Não deseja o mal, mas basta a cada dia o seu mal. A palavra de Deus nos diz isso, né? Portanto, agradeça, glorifique o nome do Senhor para a pessoa que está viva. Ela sofreu um acidente, sofreu um AVC, está infartou, está na UTI agora. O futuro dela está na mão do Senhor. Não fique questionando a Deus. Ela está com uma doença que é incurável. Para Deus há impossíveis? Não há impossíveis para Deus. Portanto, não murmure, questione e adore, glorifique o nome do Senhor, porque só ele pode resolver tudo. E a honra, a glória, a louvor, a adoração a Deus, em nome de Jesus, questiona, não questiona e adora o Senhor. Em nome de Jesus, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.